11 inscritos, 11 inscritos, eba eba eba, estou me sentindo animado demais, eu posso enfim comprar uma BMW, uma ilha, um país, a terra, a lua, o sol, outro planeta, outros dois planetas, o sistema solar inteiro, o universo inteiro, um buraco negro. Por apenas 11 inscritos, agora só falta esperar o YouTube me mandar a placa de 11 inscritos para minha casa e depois, quando ela chegar, vou corta lá ao meio para ver o que tem dentro. E avisando que, se esse vídeo chegar a meta de 3 mil likes, eu vou, eu vou ficar muito feliz, na verdade. Enfim, adeus.